7 de setembro é o dia da independência. Na verdade, eu considero o dia da independência o dia 2 de julho, que é onde verdadeiramente o Brasil, pela luta dos baianos, ficou independente. Teremos mais um Grito dos Excluídos, que foi uma iniciativa dos movimentos populares, do movimento sindical, para no dia 7 de setembro dizer a independência só existe com justiça social. Independência de verdade só com emprego, saúde e justiça social. Um abraço para todos. Obrigado.